Faz, boa, perfeito. Isso é péssimo, eu guardei minha depressão e ansiedade por muito tempo. Eles foram ficar sabendo quando eu estava quase mi... Asterisco, asterisco, asterisco. E uma briga com meu pai. Pela forma que foi, nenhuma das partes sabia como dar com a situação. Se tivesse conversado antes, seria diferente? Vai passando um feedback aí, galera, quem já procurou ajuda aí, ó, gostei. Jovem Mark, a fera. Bem-vindo, Somers Rift. Hum, 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 hum. Mostra o vídeo do óculos pra ele, Marquinhos, pra explicar que ninguém tenta nada. Qual que é o vídeo do óculos? Me manda ele, manda ele que eu mostro pra galera. Valeu, hein, moiche, moiche. Obrigado pelos três meses, pô. Faz o favor de ganhar, vou dar meu melhor. Tive dançar. Invade? Ahahahahaha. Beitado aí, dogão. Marquem qual os melhores jungles pro mestre. Não sei como você dorme. Qualquer um, mano. Mas vamos falar alguns aí. Kindred, Lessin, Gragas, Graves, Elise, Caim. Qualquer um eu falo porque se o cara é mestre, ele sabe jogar jungle. Então, qualquer boneco ele faz funcionar, mano. Mas esse que eu falei aí é os mais brabo atualmente. Principalmente Kindred, né? Acho muito forte. Kha'Zix também é embaçado. Tanto que eu tô contra um aqui agora, né? Merda, eu tive que dar três auto-ataques na Ward. Ou seja, eu deixei de dar três auto-ataques no Red. Vai atrasar meu Clerd aqui. Será que o Kha'Zix me invade, véi? Tô com medo. Por favor, Kha'Zix. Não venha aqui esmaitar meu campo, não. Por favor, véi. Please, please. Obrigado. Tá muito triste. Ah, esse é time. Bora. Desde o ano passado, estou me cuidando. Tento me manter positivo todos os dias. Mas ultimamente estou tendo os dias ruins, mais dias ruins do que bom. Mas tento me manter firme. Tenta não, você se mantém firme, né? Você é forte. Vambora, fiol. É nóis e o S-Sol. Bem-vindo aí, fiol. Ó a galera nova chegando, né? Cadê o Kha'Zix? Mano, eu não vi o mapa. Nem sei onde ele startou, galera. Mas aparentemente estamos de boa, né? Kha'Zix, S-S, se mandaram. Então daqui a pouco a gente mata ela. Beleza. A carro do Hakan ali foi beleza, mano. Só puni a Kha'Zix. Maravilha. Terminar o Kha'Zix bem na hora do Oranguejo. Bem feliz aí. Marcos, só queria deixar registrado que TV de Gragas deixa meu dia mais... Meu dia... Peraí. Faz meu dia feliz? É mesmo? E o Kai? Eu de Gragas, mano? Que bom o que você falou, hein, velho? Mano, eu não quero Givar isso aqui, galera. Eu não quero Givar, não. Ele ganha, infelizmente. Eu vou ter que flashar. Ele ganha. Infelizmente. O 1v1 do boneco dele é mais forte por conta do Isola. Ai, a Arik tava aqui, velho. Não, meu midi. Shield, shield! Nossa, se eu não morresse... Ai, eu ia ser muito feliz se eu não morresse. Fala que você vai matar pelo menos um, Zoe. E que eu vou ganhar assistência. Por que eu tô com a sensação de que ela não vai matar ninguém? Ah, tá. Pô, velho. Eu achei que foi útil da Arikilo ali, mas foi só o flash dela, né, velho? Boa. Pô, mano, talvez, galera, era melhor eu morrer sem usar o flash. Que aí ficava mais fácil de punir a Ari, velho. Vai ser difícil punir ela agora. Por favor, Kha'Zix, não esteja aqui, Kha'Zix. Eu não vou olhar o Aronguejo de baixo, não, galera. Foda-se. Eu prefiro farmar minha própria Jango. O Aronguejo pode ser arriscado. Pode aparecer um Kha'Zix e Nautilus, tá ligado? Eu vou farmar o que eu tenho, porque é o garantido, né? Imagina eu tentar pegar o Aronguejo e morrer de novo. Ai, porra, tô fudido. Ai, eu não volto no jogo nunca mais. Ó, o Aronguejo confere pra nós. Maravilha. Dê mais amor do que você recebe. Dê mais amor. Paizão, aquele R-Bubble, que só você sabe. Antes que essa linguiça pega nível 6, vai. Não, Paizão, assim não, mano. Assim não, lindão. Que delícia de kill, véi. Por favor, deixa eu pegar a assistência. Mas guerreiro de fé, fio, irmão. Negou, jamais vai se dar por vencido. A wave midi ainda ficou boa. Eu renovei o double buff e peguei as duas kills, véi. Que delícia, galera. Que delícia, mano. Ponto e virgula P. Valeu, viu? Tal do Guiz. Obrigado pelo sub, mano. Dê mais amor. Pode ser o Nautis, pode ser o Nautis, pode ser o Nautis, pode ser o Nautis. Confia, confia, confia. Confia, Rakan. Ah, cara, que demora. Boa. Ah, véi, era só ele combar antes, tá ligado? Mas talvez ele tava sem. Tem o Arge dele por aqui. Espera eu, espera eu, por favor. Não precisa apertar R. Apertou, beleza. Se ele errar, não vai dar bom o dive. Ufa, véi. Se eu acerto a barrigada, eu morreria, tá ligado? Porque eu ia tancar a torre e não ia ter dano. O Varus já tinha gastado as skills tudo. Aí agora eu vou morrer pro Kha'Zix farmando meu sapo. Olha que legal. Vai, pode matar, Kha'Zix. Vai, eu sou seu, vai. Mata, mata, mata. Pode matar. Beleza, ele tá top. Morrer. Meu Deus, eu tô vivo, véi. Gracinha. Vai lá. E aí, é? Hum. Robaz, ou não. Tinha que punir bot, né? Mas na real com o Robaz, é. Capitalizar. Coisa linda, hein? Meu rei, tu liga se o pessoal faz vod das suas lives ou é trolhos? O que que é vod das minhas lives? Como assim? Faz vod das suas lives? Vod significa vídeo on demanda. Os caras pegam os clipes, por exemplo, é isso? Postar a partida toda no YouTube? Pô, paizão. A partida toda é foda, hein, dog? Nós já faz isso no 152, né? Vai, posta lá, ué. Posta aí, taca a bomba lá. Vê o que que pega. Agora, se tiver muito abusivo, ainda vai ter que, entendeu? Vê, legal, ué. Se for um ou outro, de boa. Se for um ou outro, eu mexo em marcha. Salve, Marquim. O guerreiro que falou de procurar ajuda me fez lembrar de um época ano passado que fiquei bem mal mesmo. E perdi a arte e o trabalho por conta de ansiedade. Fique três meses acabado em casa. Aí, ó. Três meses, hein, mano? E três meses acontece muita coisa, hein, velho? 90 dias, né, que dá? É, velho. Não tô com vergonha, não, galera, de buscar ajuda, velho. Não é vergonha nenhuma, velho, se você procurar ajuda. Nenhuma, nenhuma, velho. Mas é que nesse campo, a galera tem vergonha até dos próprios pais, né, mano? Ai, isso me dá uma raiva, velho. Porra, velho, pelo menos eu sou soltão aqui, velho. Eu não tô nem aí, velho. Eu falo mesmo os bagulhos, eu não tô nem aí, velho. Tá. É saber como é que é, né, velho? Tem medo de pedir ajuda, mas no lolzinho fica chamando o jungle toda hora. Quer que W? Ele tá lá na arauta, hein, velho. Eu não tô nem aí, velho. Tá de sacanagem, parceiro? Ficou os dois de mão dada aí pra você ver. Com a minhão que vai passar. Beleza, mano, então eu vou ter que insistir no bot mais uma vez, hein, pra gente poder pegar a primeira toga, né? Olha a saideira. Do over ou não? Do over ou não? Do over ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai, Dill. Enfurecido. Me dá uma bebida aí. Me dá uma bebida aí. Me dá uma bebida aí. Fui eliminado Tô contigo Boa tarde, Marquinhos Faz o meu TCC por mim Faço Vou fazer Será que ele tem R, mano? Eu vou chutar aqui não Vou tentar dar um insect nele, se liga BAU! Ah, ia ser cleanzinho, mano Eu ia dar a barricada bem na cabeça dele, velho Tá, flash mid Vamos insistir até pegar a barricada? Quero ver se ia pegar na barricada, bebê Uh, melhor do que a barricada você deu uma bubble Uh, let's get it É, baby Cara bom, velho Ai, dentro Bom, pega a barricada aí E cuidado pra não repunar os seus caziques, hein Vamos ver Beleza Ó, dito e feito Hum, eu tinha um action, velho Podia ter avisado isso pra ele Não podia Mas se eu pingasse Ele ia respeitar o ping? Se tivesse voice Eu falaria pra ele Mano, você vai pegar a barricada Mas você vai morrer Por nautilus e caziques Ainda apareceu o action, né? Será que se eu pingasse Seria diferente? Caramba, atravessou o bagulho Caralho, esse sinal de civadas Ele é pica, tá? Pro alto ataque do cara, velho Tô aqui Cas o caziques apareça Nossa, roubei a wave inteira Toma uma gelada Ó o flash, senão ia morrer Talvez ele venha aqui Toma uma gelada Cara, é racão, tá cansado, mano Uma vozona de Não, não tinha o que fazer ele não, né? Tá bom Pegamos um head Matamos um, né? Vambora Cadê o Matui? Matui Olha lá Você acha que um dia Entra atualização pra voice no LOL Eu ia achar muito mais prático? Pô, mano E aí, galera? Vai entrar voice no LOL algum dia? E aí? Bom Eu gostaria que sim, né, mano? Mas eu acho que não vai entrar Bota fé Talvez Pô, voice No LOL Pode ser uma saída da Riot Pra quando o LOL flopar Tá ligado? Eu acho que é uma carta na mão Que eles guardam Ó, se der merda no LOL Nós põe voice Que aí talvez a galera volta Acredito eu Mas Meio que não precisa Já tem flex, tá ligado? Pra ter voice E tal E ia tirar um pouco E pra um time Ia ser desbalanceado o voice, mano Ia ser 100% que ia ser Ia ter o cara que não tem fone Ia ter o cara que tem um fone bugado Tá ligado? Ai, cara Em questão do voice Acho que é isso Ó, vambora Vou subir ali Mas isso tem no CS Então O CS tá lá, né? Não, por mim teria voice, galera Verdade Verdade Mas assim Eu tô só supondo, né O que os caras devem pensar Sei lá o que eles pensam, né? E valeu pelos 4 meses E o dog Nossa, se ele não tá Ele mata geral, velho Mas tem que curar Ai, não curou Muito BAU Nossa, acho que eu gritei muito alto, né? Foi mal Vocês devem estar me achando mais estranho, né? Ui Caralho Caralho Que dano Tem que pegar isso aqui, hein, velho Vambora Eu ainda acredito na minha teoria lá, viu, galera Que o voice é a última cartada na manga, tá ligado? Não a última Mas uma das cartadas na manga Pra quando o LOL tiver dando um elm, tá ligado? Mas é, é muito difícil o LOL dar um elm, velho Muito difícil, velho Muito, 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 muito Não tem como Acho que nem se a Riot quiser Que o jogo fica meio elm Não vai ficar, tá ligado? A galera gosta muito de lolzinho, hein Eu confesso que eu adoro um lolzinho, velho Eu me divirto jogando bagulho Eu gosto do jogo, viu, velho Graças a Deus, né? Ainda bem, hein? Imagina se eu não gostasse Ih, caiu o negócio ali Uuuu Ofé LOL é bom Ruim aos players Olha lá Você se enquadra nessa, Felipe? Você é um má player Vou até fazer cifrão Olha o blue aqui Tô louco Se o LOL fosse bom, se chamava Combat Arms Eu acarquei, amigo Cuidado Deixa eles contarem o dinheiro Yeah, eu acarquei Meいくra E oثر Ei, eu acarquei Oh! Ah! Uh! Oh! Oh! Ah! Oh! Isso ai se me derrubando Oh! Ah! Faltou um baú, né? Mano, vamos de T3-se aqui, esse MOB-A. Nossa, que dano, cara. Mano, é GG que esse Aralto tá. Caramba, eu fui muito irresponsável, velho. Eu ia toncar pra você. Eu fui muito irresponsável em errar barrigada, velho. What the fuck? Ah. Vai, dá pra dar ali outro baú aqui. Isso aí. BAU! Merda, não valeu a pena não. Revivei, revivi, revivi. Revivi geral. Vai, vai, Zoe, vai, Zoe. U, mais um, u. Batou. Ai, esse bem jogado, cara. Bem jogado, né? E aí, Léo, vamos participar do jogo um pouquinho? Ainda vai ter lá o C, velho. Vamos ver como é que você tá jogando. Esse negócio tá da hora. Nossa. Jogou bem, jogou bem. Beleza, beleza. Ó, ó. Vambora. Hold up, hold up. Hold down. O que que é hold down? É tipo, calma aí? Ei, calma, irmão. Melhor, beleza. Show. Calma, amigo. É tipo um calma, amigo. Ok, velho. E se eles fobaram, hein, mano? Ninguém pensou nessa hipótese? Toma uma gelada. Bora lá nós, pô. Vamos o battle. Alguém sabe falar, galera, quanto tempo dura esse buff compartilhado, velho? Se é que tem um... Deve ter um tempo certinho, né, de fato. Se alguém souber quanto... Humilde. Um minuto? Pode crer. Um safado, roubou o bagulho. Caramba, velho. Os caras estão... Mano, os caras estão desaparecendo, velho. Não, 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 não. Team player, hein, mano Um ajudando o outro, velho E esse Varus aqui Um tanca pro outro, um põe a cara pro outro Pra não ser o que Pra bem Que bom esse Varus aí Valeu, o nome do cara é Cu Lustroso, né Receba, valeu pelos 6 meses aí Olha o Lustroso na área, galera O homem chegou, tá Vambora Oi, Marquinha, aqui é o Stitch Ah, não, ele não Eu cansei de pedir o seu roxo E decidi mudar de vida Eu comprei um Corsa E tô vendendo cigarro do Paraguai Acabei sendo preso E tô precisando te ajudar Pra pagar a fiança, Marquinha Dá aquela ajudada E já manda um salve aqui pro presídio Que todo mundo se acerte Salve pro presídio Onde tá o Stitch, ah, mano Ele termina o áudio com Ohana, mano Ai, mas eu não vai dar não, viu Salvar aí do negócio E não vai dar não, viu Já vou avisando aí que não vai dar não Ohana Mandar um Ohana pra você Ohana Ah, ficou esse tempo todo ali, né Esse menino aí, ele é legal, mano Ele que faz essa vozinha aí Ele manja do entretenimento E aí, Dautilo Tá passeando, irmão Porra aí Eu não consegui mexer, oi Porra, né Se ele ganha essa play Ai, o Kadaq não vacilou Se ele pisa aqui, eu ia secar, velho Nossa, sem querer Eu dei o bagulho certo nele, velho Estou spamando os olhos, estou spamando Por favor, alguém me ajuda Não tem como eu sair vivo Tem Ohana significa Ohana Vai dar muito ruim essa play, velho Ou o Varus limpa Vamos ver Vai descobrir agora Caralho Esse Varus é insano, viado Vai, dá um duplo Dá um duplo malte nele Mais um Vai lá, oi Você tem que conseguir finalizar o game, mano Não, isso é capaz, eu confio em você Ah, isso, hein, galera Nossa, a segunda câmera travou Aí, voltou Bora Legal, hein, galera Legal, legal, legal Mais um jogo bem jogado Recuperamos o GM aqui nesse game Tudo indica Vamos conferir Se for 700 pontos Vamos ver Vamos ver Vamos morrar o Varus, hein, mano Papo reto Esse cara jogava muito, velho 709 PDR, velho Ai, meu Deus Nunca foi tão difícil Pegar a challenge, hein, velho Nunca Acho que essa é a season Mais difícil pra mim